8 fatos muito íntimos sobre ácaros Trabalho, estudos ou uma pequena batalha no amor são algumas das preocupações com as quais costumamos nos deitar todas as noites. No entanto, muitas vezes desconhecemos que pragas microscópicas estão à espreita em nossa própria cama, capazes de desencadear reações adversas à nossa saúde. É sobre ácaros, artrópodes, diartron, articulação vírgula uma ordem de seres vivos deve o seu nome à casca externa que cobre todo o seu corpo. Eles existiram muito antes do artibitecus ramidus, o hominídeo que por enquanto lidera a lista dos nossos antepassados mais antigos. Especificamente, há 4 anos, uma equipe de pesquisadores encontrou dois ácaros miliares de 230 milhões de anos em um âmbar, sugerindo que eles poderiam nos perseguir muito antes de termos inventado as camas. Suas casas preferidas são as casas antigas e as regiões com climas úmidos. De acordo com as recomendações da American Hung Association, você tem que notar se você sentir um cheiro de bolor mofado. Eles se agarram a partículas pesadas para ficarem muito tempo no ar e, assim, se acomodarem em poeira ou tecidos como os que estão nos lençóis ou travesseiros. A maior exposição a alérgenos de ácaros ocorre durante o sono e quando a poeira é perturbada enquanto fazemos a cama ou outro movimento, explica a American Hung Association. Para evitar sua aparência, recomenda-se reduzir a umidade doméstica abaixo de 50%. Em áreas úmidas, ar-condicionado ou desumidificadores podem ser hotéis. Menos móveis, reduzindo assim a probabilidade. A limpeza química de carpetes com benzil ou esfregando os pisos dos pisos também pode ser preventiva para a sua aparência. Nós evoluímos juntos. De acordo com um estudo realizado pela Academia de Ciências da Califórnia, realizado no ano passado, os ácaros evoluíram com o ser humano durante a hominização. Através de um estudo genético de ácaros em pessoas em todo o mundo, eles descobriram que eles permanecem por gerações com famílias. Os afro-americanos que vivem nos Estados Unidos apresentaram gerações de ácaros que viveram na África. O continente onde a ascendência de uma pessoa se originou tendo a prever os tipos de ácaros em seus rostos, explicou Michelle Troutwein, conservadora central, entomologista e principal autora do estudo. Eles estão relacionados com carrapatos e aranhas. Na verdade, das 50 mil espécies conhecidas, apenas um pequeno número é encontrado em nossas casas. De acordo com um estudo realizado em casas de crianças alérgicas em Santa Marta, Colômbia, as principais foram encontradas na família Piroglipidae, 84,58%, das quais se destacou a espécie Dermatopagoides farinai. Outras espécies encontradas foram Depterus nishinus, Imaenai e o género Geltus. Tanto os ácaros quanto os carrapatos pertencem ao género Acari, o que os torna primos de quinta ordem. E saltando mais uma posição na árvore, todos pertencem aos aracnídeos, onde compartilham linhagem com aranhas e escorpiões. Os ácaros podem viver em roupas, colchões, móveis estafados e até em nós mesmos. Eles medem entre 0,2 e 0,5 milímetros e você precisa de um microscópio para vê-los. No entanto, o poder não é um fator de tamanho, mas de força. Eles são o principal alérgeno da boeira doméstica, além de poderem desencadear asma. Mesmo se você não for alérgico, seus excrementos adoráveis, podem produzir até 20 por dia, podem causar irritação no nariz ou nos olhos. Pressão facial ou congestionamento podem ser outros problemas causados por ácaros. Pressão facial oubles Pressão facial ouötom Pressão facial ou térmologia Pressão facial ou disse Pressão facial ouните A CIDADE NO BRASIL